Fala galera, beleza? Hoje eu estou muito feliz porque eu vou tentar retomar essa pegada Que é trazer o vídeo dos melhores clips aqui do Facebook Então se você estiver assistindo esse vídeo no Facebook, é nóis Você pode ter clipado e aparecido no vídeo Se você está assistindo no YouTube, vai lá pro Facebook, o link vai estar na descrição Cola lá nas nossas lives, clipa, manda no nosso grupo lá do Facebook Que você também pode aparecer no vídeo Então mano, esse é um vídeo pra vocês verem como fica da hora um vídeo nesse estilo, mano Eu queria agradecer muito aos editores maravilhosos que eu tenho, mano Os caras mandam muito, ficou muito foda o vídeo Então é isso, cola no Facebook, se você está vendo esse vídeo no Facebook Não esquece de clipar durante as lives as coisas engraçadas que vocês veem e tudo mais E manda lá no nosso grupo, que com eles a gente consegue fazer esses vídeos Então é isso, recado dado, likezão, compartilhamento, é nóis Agora vocês vão ver um ASMR ao vivo dando Fortnite Deixa seu like É isso, acabou a ASMR A boca ainda dando picaretada de humor Fica mudando, hein AAAAAAAA AAAA UUUUUU Música 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 Puta que parque Música 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 Ai caralho, vamos morrer. Tira, não faz isso. AVO Música Mas tem Teknoshi porra Vai filhão Tá natural, tá natural Nem tomei mudando ainda Morrendo É um aipa Alguém que limpa isso Filha da puta Caralho, filha da puta O desgraça do demônio Vai caralho Tô pegando Ai me matei Vai 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 Ah porra Arthur, você não sabe fazer a porra da rampa reta fiado Meu deus Arthur Pera, 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 vai dar certo aí Vai sim, já deu certo Dá a volta, dá a volta O Arthur não sacou já Legal mesmo Mec Você toma dano Não, não, não Porra Ah, é muita cagada Ah, é muita cagada viado É muita cagada o cara me acertar uma bala no ar Que isso mano Ah não, esse cara é... É isso que eu tô falando Puta 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 Tudo que eu não pensei na época da escola Pensei agora mano, rachei a cabeça Ai, filha da puta Que su... Eu tava comemorando o meu sucesso cara Cara, nem fudendo Ah, mentira Ah, mentira Tá na minha costa Tá do lado O cara passou do seu lado Dois mano Mano, vem fudendo Ah, velho, vem fudendo Eu, eu, eu frio que com dez vidas Ah, quatro, quatro, quatro Pô, isso é ruim galera, vem um de cada vez Tá bem fudendo muito mal Meu amigo Ah, eu, 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 eu... Ah 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 Ah, ele tem um Só tem um no seu telhado agora Ah, não, tem um cortado também Ah Tirmou um gol Calma aí, se pau eu chego Ah, tá do lado Ah 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 Ah, então é o seu carrinho, é isso? O carrinho é seu Sim, a gente construiu o nosso canal Ah, 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 ah Aqui, ó, bem-me-me 31 Ai, não Convidamos você para um passeio mágico Pelo Walt Disney World Ah, 195 vindo para cá SO-195 Ai, caralho Ai, não Lagou, mano, lagou Juro que lagou, velho Lagou bem na hora, mano Ai, mano Ai, ai, não, não, não Lagou, mano, lagou Ai, não Lagou, mano, lagou Lagou, mano, lagou Eu ia fazer uma coisa assim, né Velho, eu vou morrer aqui, velho Ih, eu morri nisso Ai, calma aí Não Lagou, mano, lagou Ganha o jogo aí, na moral Aê, porra, jogou muito, mano Obrigado por assistir esse vídeo de Walt Disney World Tentei mesmo, tentei dois Tentei dois, vem, 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 jump, jump, jump Ué Meu Deus do céu Vai, duvido Quero ver se é homem de estourar isso Quero ver se é homem Ó, tô aqui em cima, estoura Vamos lá Frita Um, dois, três E vai soltar o som O papai chegou O papai chegou Você cria camadas Galera, tem um cara Ah, tô sem vídeo Ah, não O cara jogou a canada Sem vídeo Wow, I see Oh, my God Ah